Deu provimento ao recurso, não é isso, ministro? Isso. Dado provimento, decisão unânime. Chamo agora o recurso extraordinário número 572.884. Ainda a vossa excelência, ministro Lewandowski, recorrente Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, recorrido Elísio Joaquim de Vasconcelos. Senhor presidente, eu vou fazer distribuir o meu voto para os eminentes pares, de modo que haja uma compreensão mais exata do que eu lerei em resumo. Esta é uma gratificação de desempenho de atividade, ciência e tecnologia, G-DACT, com T no final. Ela é semelhante àquela gratificação G-DATA que nós já temos decidido. É, tem até súmula. E a solução é aproximadamente a mesma. Eu estou distribuindo... Não houve aquela regulamentação, então dá como aumento geral, né? É, não, mas aí há uma pequena distinção. É o seguinte... Porque naquele outro caso, como não houve a regulamentação, as diferenciações... É, mas aqui também é um simulacro para não ter que pagar os... Exatamente, aqui tem uma pequena diferença, eu estou distribuindo o voto, eu só vou fazer um relatório sucinto, que é o seguinte, neste recurso extraordinário, o IBGE alegou, porque ocorre o seguinte, o recurso extraordinário foi ajuizado contra um acórdão que entendeu o seguinte, que a gratificação de desempenho de atividade de ciência e tecnologia é devida aos ocupantes de cargos efetivos integrantes nas carreiras, de que trata o artigo 17 da medida provisória 2048, 26 vezes reeditada de 2000, quais sejam da carreira de pesquisa em ciência e tecnologia, da carreira de desenvolvimento tecnológico, da carreira de gestão, planejamento de infraestrutura, ciência e tecnologia. E aí diz o seguinte, a pretensão dos servidores inativos e pensionistas relativamente à GDACTI deverá ser analisada sob foco do princípio constitucional da paridade prevista no artigo 40 da Constituição Federal e as regras de transição constantes das emendas 20, 41 e 47, não tendo tal princípio, se excluir do ordenamento jurídico brasileiro em relação aos servidores que ingressaram no serviço público antes de 1 de 12 de 2098, conforme a interpretação sistêmica das normas constitucionais subvenientes, precedentes do TRF da primeira região. Então, aqui, o que se pretende é que haja uma paridade com os inativos e pensionistas relativamente a este benefício. O IBGE, então, inconformado com essa decisão do Tribunal ACO, ingressou com este recurso extraordinário, fazendo uma série de aligações que eu, exatamente, que eu rebato. Foi reconhecida a repercussão geral e o meu voto aqui é o seguinte, eu estou entendendo, primeiro estou conhecendo da ação, como vossas excelências podem verificar, porque não se trata de matéria meramente infraconstitucional. Eu digo, como esclareceu o parecer da PGR, a jurisprudência deste tribunal é no sentido de que a análise da natureza de uma gratificação, ou seja, se configura vantagem pessoal geral, demanda o exame da legislação infraconstitucional, etc. Mas, aqui, eu digo, na página 6 do meu voto, que a decisão recorrida foi além, ela declarou a inconstitucionalidade do artigo 60A da medida provisória, 2.229, ao argumento de ofensa do princípio da paridade, previsto no artigo 40, parágrafo 4 do texto constitucional, que atrai, portanto, a jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Estou conhecendo do recurso. Estou indo adiante, dizendo, então, que examinando o tema, eu verifico que a referida gratificação foi instituída pelo artigo 19 da medida provisória de 2048, de 2000, e que eu transcrevo. E aí digo que a mencionada medida provisória estabeleceu ainda como seria paga a GEDAC e quais os seus beneficiários nos termos do artigo 20, cujo teor também reproduzo aqui, e vossas excelências certamente poderão examinar. Quanto às aposentadorias e pensões, a MP 2048 dispôs no artigo 54 o seguinte, para fim de incorporação aos proventos da aposentadoria, pensões, gratificação e tratos artigos tais, tais, tais das medidas provisórias, um, somente serão devidas se percebidas há pelo menos cinco anos e serão calculadas pela média aritmética dos últimos 60 meses, etc. E por aí vai. Então, eu digo que verifica-se dessa maneira que, por ocasião de sua criação, a GEDAC tinha o caráter de gratificação pessoal pró-labora e facendo, e por essa medida por esse motivo, não seria estendida automaticamente aos aposentados e pensionistas. Ocorre que o artigo 56, inciso 4, da mencionada medida provisória, dispôs que, enquanto a GEDAC não fosse regulamentada, ela seria devida nos seguintes percentuais. Eu transcrevo o artigo 56, demonstrando como ela seria paga enquanto não regulamentada. Ocorre que sobreveio a regulamentação, como vossas excelências podem ver, por meio do decreto presidencial 3.762, de 5 de março de 2001. Digo, então, que, desta maneira, se percebe que, até a sua regulamentação, a GEDAC, apesar de originalmente concebida como gratificação pró-labora e facendo, teria caráter geral e, por tal razão, seria extensiva aos inativos. Aí eu digo que a MP 2048 foi reditada 17 vezes, todas 2 mil e, enfim, eu cito aqui o número de redições dessa medida provisória. A MP 2.229, em sua edição 43ª, de 2001, por sua vez, foi modificada pela Lei nº 10.769, de 19 de novembro de 2003, que elevou o percentual da GEDAC para até 50% no tocante aos cargos de nível superior, intermediário e auxiliar nos seguintes termos. Aí também reproduzo a legislação. Observa-se assim, digo eu, que a GEDAC manteve inalterada a sua natureza de gratificação paga em razão do efetivo exercício do cargo, modificando-se apenas quanto à sua composição, que, a partir de 1º de dezembro de 2003, passou a ter duas parcelas, uma decorrente da avaliação de avaliação individual e outra de avaliação institucional. Em outras palavras, regulou-se o modo de sua concessão, tornando-a variável. Faltou um pontinho aí, como as excelências podem ver no final da frase. Cumpre notar que, diversamente do caso da gratificação de desempenho de atividade técnico-administrativa, a GEDATA, nossa conhecida, a qual já foi objeto de apreciação por esta Corte, quando o julgamento dos R.S. tais e tais, um do ministro Sepúlveda pertence, outro relatado pelo ministro Gilmar Mendes, não há mais na GEDACT um percentual mínimo assegurado ao servidor, pelo só fato de estar em atividade, após a sua regulamentação pelo Decreto nº 3.762, de 2001. Assim, como se trata de gratificação de natureza pró-labor e facendo, não se mostra devida à extensão automática da GEDACT aos inativos, com fundamento no princípio da paridade, a que aludia o artigo 40, 4º da Constituição Federal, em sua redação originária. Nesse sentido, transcrevo aqui o que disse o ministro Sepúlveda pertence, por ocasião do julgamento da R.E. 476-279, do Distrito Federal, e digo, então, ainda que, além disso, a Lei nº 10.769, de 2003, acrescentou o artigo 60A MP 2.229, da seguinte, com a redação que eu transcrevo. E aí eu explico o seguinte, que o artigo 60A, no meu entender, portanto, mandou aplicar a GEDACT às aposentadorias em pensões o valor correspondente a 30% do percentual máximo aplicado ao padrão da classe em que o servidor que lhes deu origem estivesse posicionado a partir das datas que especifica. O acordo recorrido entendeu toda a vida que esse dispositivo acarretou redução indevida da gratificação percebida pelos aposentados e pensionistas. Sem razão, contudo, como se vê, não houve alegada redução indevida. É que a GEDACT, depois de regulamentada, passou a constituir gratificação paga em razão do efetivo exercício do cargo, não prevendo um percentual mínimo assegurado ao servidor e exercício, portanto, extensível a todos eles. Dessa forma, deixou de existir o direito à percepção do benefício integral pelos inativos a partir da edição do Decreto 3.762, ou seja, após 5 de março de 2001. O que o artigo 60A fez, foi tão somente assegurar-lhes um percentual até então inexistente. Não existe, pois, não há, pois, qualquer inconstitucionalidade a ser rechaçada na espécie. Então, eu estou pelo meu voto, senhor presidente, conhecendo o extraordinário e dando-lhe provimento, ou seja, a pretensão do IBGE, para reconhecer a constitucionalidade do artigo 60A, incluído na MP 2.229, de 2001, pela Lei 10.769, de 2003, considerando destato legítima a sua aplicação às situações que explicita. Então, a partir da regulamentação que estava prevista, deixou de ser um benefício extensível a todos os servidores, inclusive aos inativos e pensionistas. É com o voto, senhor presidente. O eminente relator conhece o recurso e dá-lhe provimento, como o voto da ministra Rosa Weber. Acompanhando o eminente relator, presidente. O eminente Fux. O presidente, realmente, anteriormente à regulamentação, o Supremo Tribunal Federal entendia que aquilo era uma maneira de burlar uma extensão dos inativos. Agora, não. Agora, está regulamentada. Agora, se na prática eles fazem essa avaliação de produtividade ou não, não é uma matéria que se possa aferir num controle, ainda que incidente tratando de constitucionalidade não é custodial, pela interdição da apreciação de matéria fática. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Também acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator, presidente. Este caso aqui se insere num quadro de vários julgamentos sobre gratificações em que, na verdade, o tribunal tem tomado decisões, vamos dizer, pouco conformes entre si. Eu dou um quadro aqui só para demonstrar, a partir de alguns ministros, casos que foram julgados, casos que estão para ser julgados, como essas questões de gratificações têm sido tratadas de modo diversificado. Acho que nós deveríamos tomar uma decisão, eu não sei, eu tenho um caso onde eu podia até suscitar, eu estou até com a ideia de fazê-lo no plenário virtual, para que a Corte decida isso. Nós acertamos aqui em alguns, em várias decisões, inclusive, que são seguidas monocraticamente pelo ministro Celso de Mello. Exatamente essa tese reconhecida pela Procuradoria, que dizer se a gratificação tem caráter pessoal ou caráter geral, especial ou caráter geral, impõe o exame da legislação infracurcional e, por isso, teoricamente, não devia ser conhecido. Os casos em que eu concordei com a solução proposta pelos relatores, como sucede agora com o ministro Ricardo Levanovski, é que a decisão recorrida, nessas duas hipóteses, declarou inconstitucionalidade e me obrigou, de certo modo, a conhecer do recurso para ver essa matéria. Agora, nós temos aí várias gratificações em que isso, em que não há declaração de inconstitucionalidade e nós estamos conhecendo em alguns casos. O senhor quer dizer que essas outras gratificações, elas não estão regulamentadas. Então, quem entende o Supremo Tribunal Federal? Porque isso aí é uma maneira de pular para você estender a usina ativa. Como destacou, a partir da regulamentação... Não, mas nesse caso aqui, eu estou conhecendo, porque textualmente, eu estou com a corda em vista, como vem, frisou o ministro declarador. Foi declarado constitucional a nossa. Esta redução é inconstitucional. Ele declarou que... Então, não tem alternativa para não conhecer. Mas eu acho que eu teria, até antes de submeter o plenário virtual, eu teria descartado esse R.E. E aqui há uma diferença essencial com relação aos casos. O anterior já foi sublinhado pelo eminente ministro Luiz Fux, inclusive no caso do precedente da FUNASA, no recurso ordinário 572052, é que lá não havia realmente uma regulamentação. E aqui foi expressamente a matéria regulada. E, portanto, é por isso que eu decidi nesse sentido. Mas eu reconheço, com vossa excelência, que nós temos tomado, enfim, decisões dispares, isso. Mas é que cada caso tem sido analisado de per si. As regulamentações são dispares. É, caso exato. O caso do GEDAT, na verdade, não havia a extensão, né, aos inativos. Daí ter-se entendido que, pelo menos naquele percentual básico, também seria extensivo, porque, do contrário, é uma bula clara, né, uma bula clara ao sistema que todos receberiam. Aí, assim, mas aqui há uma regulamentação específica para os inativos. Então, me parece que, nesse caso, é de se acompanhar o relator. Ministro Celso de Melo. Com voto, doutor. Eu acompanho o relator, mas reconheço que tem havido essa discrepância, tal como a referida pelo ministro César Peluso. Mas, no caso específico, não há como não conhecer e deixar de dar provimento. Também eu acompanho o relator, proclavo o resultado, decisão unanime, negado o provimento, é isso? Dado o provimento, conhecido e provido o recurso. O recurso do IBGE se insurgindo contra a declaração de inconstitucionalidade pelo tribunal a cor. Dado o provimento, conhecido e provido o recurso. Dado o provimento, conhecido e provido o recurso.